Ongamgarna patay namaha sharanangana risha Síndrome da fadiga crônica, em ayurvedês vatice crônica. Ok? Todos os sintomas que tendem a haver no caso de SFC estão relacionadas, no olhar ayurveda, a um agravamento de vata generalizado, impactando o que a gente chama de araçadato, que é, digamos assim, a essência, o tecido plasmático, o grande oceano de vida do corpo humano. O ayurveda descreve sete, vamos chamar assim, estruturas fisiológicas. O plasmático, o sanguíneo vermelho, o muscular, o adiposo, o ósseo, o medular e o reprodutivo. E, além disso, depois tem um supersistema que é o imunológico, entre aspas. Só botando em português, assim, grosso modo, não é exatamente isso. Mas, para o nível de conversa que a gente está aqui, básico, essa informação já é suficiente. E a ideia é que, quando o vata se agrava no nosso processo digestivo, ele primeiro se agrava com uma formação de gases, com um apetite, com uma fome que fica instável, com umas fezes que ficam mais ressecadas. Esse é um primeiro nível. Ok? Isso pode ter acontecido há 20 anos atrás, não importa. Ok? Mas pode durar a vida toda. Mas esses sintomas, eles aconteceram em algum lugar do tempo. Beleza? Então, essa é a fase 1 do agravamento do vata, que muita gente tem. Certo? Isso em si não se configura como a síndrome da fadiga crônica per se. Mas aí é uma base que a gente já enxerga lá atrás. Ok? Então, nesse primeiro momento, o metabolismo, o agne da pessoa fica instável. Aí, num segundo momento, essas coisas começam a ficar cronicamente instáveis. A tua fome toda hora já não funciona direito. O teu intestino já toda hora não funciona direito. Você já tem uma constipação que já é relativamente frequente. Você tem uma produção de gases que você já se considera movida GNP. Gás natural pessoal. Você aperta o umbigo e vai se movendo de um canto ao outro. Porque aquilo já chega a um estado um pouco mais crítico do teu dia a dia. Ok? Então, esse é o estágio 2. E nesse estágio começa a ter um processo de intoxicação metabólica consistente. Que no estágio 3 ele começa a aparecer no sistema como um todo na forma de ansiedade, agitação mental, pele ressecada. Eventualmente, assim, algum grau de sensação de vazio na bacia, uma sensação de frio nas articulações. Você começa a sentir um monte de sintoma esquisito. Ok? Você consegue perceber que você não está muito bem. Mas ainda não existe uma doença característica daquilo. Para a Ayurveda a gente já coloca isso como vatice nível 3. Ok? Que até aí, você no geral, fazendo oleação, fazendo enema, tendo uma alimentação anti-vata. Você consegue com a Ayurveda bastante caseiro, voltar o vata que está, digamos assim, fazendo a festa pelo plasma fora. E jogar ele de novo para o sistema digestivo, acalmar ele ali ou excretar ele ali. O papel do enema na Ayurveda tem muita importância para lidar com isso. Aí, no nível 4, esse desequilíbrio fisiológico começa a atormentar alguma estrutura daquelas 7 ou mais do que 1. E começa a destruir a fortaleza. Começa a impactar a forte. E aí, você já começa a achar que você está ficando doente. Mas, quando você vai no médico, ele ainda não tem como dizer isso de uma maneira muito bem definida. Ok? Então, esse quarto estado, ele não enxerga a doença. Ele consegue enxergar que você está num estado pré alguma coisa. Ok? E até hoje, a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica e a depressão, elas ficam meio que misturadas. Ainda não existe um corpo de conhecimento muito sólido na medicina alopática para saber, isso é depressão, isso não é síndrome da fadiga crônica. O negócio vai ficando assim um pouco, meio que por eliminação e não exatamente com diagnóstico diretivo e mais exclusivo. Do tipo, você tirou aquilo, você tirou aquilo, então restou aquele outro lá. Ok? O que não é necessariamente ruim nem errado. Mas, esse fica num campo onde, no geral, as pessoas estão nesse nível 4. Em que elas apresentam algum grau de perda cognitiva, dor de garganta. E travou aqui a página. Deixa eu ver se eu consigo dar um refresh na história. Fazendo com que a gente, no geral, se sinta muito cansado. O que o sono não regenera. É que esse estado, ele está assim, há mais de seis meses. A pessoa pode passar o dia inteiro descansando. Que mesmo assim, ela se sente cansada. Estou abrindo aqui numa outra página para ler os outros sintomas. O que mais que ele escreveu aqui? Esse é do saúde.ig.com.br. Não é causado pelo esforço excessivo. Ou seja, a pessoa não precisou fazer atividade física para ficar cansada. Às vezes, levantar um mindinho já é suficiente para a pessoa ficar bem cansada e conseguir abrir. Gânglios doloridos. Músculos doloridos. Sono que não elimina cansaço. Sintomas. Nossa, o negócio está bem louco aqui. Articulações doloridas. Sem inchaço ou vermelhidão. Isso tudo, na perspectiva do Ayurveda, é fatice. Ok? Só que, muitas vezes, ainda é fatice no nível 4. Aquele lugar onde você fala, doutor... É, nível 4. Doutor, eu estou doente. Aí, o médico chega e ele fala, veja bem, eu não consigo enxergar claramente nenhuma estrutura do teu corpo completamente destruída, afetada, que é o que acontece no nível 5. Eu consigo perceber funções fisiológicas sendo alteradas, sendo suprimidas, entrando em colapso, que é o nível 4. Mas a nossa medicina, ela está muito bem estruturada para atender quando a doença chega no nível 5. Que, ou seja, a porta está arrombada. Enquanto que você... Vou fazer um exemplo assim, meio tosco, mas vamos lá. Enquanto que um assaltante chega perto de você e tenta te assaltar, mas não leva nada, você vai na polícia e a polícia fala, não levou nada, não posso ir atrás do assaltante. Esse é o nível 4. Aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada. Mas a polícia, digamos, não vai atrás do bandido. Ok? No nível 5, aí você já está com algum nível de degeneração muscular, você já está com algum nível de degeneração articulação, você está com algum nível de degeneração cerebral. Tem alguma coisa que ele fala, ah, agora tem alguma coisa realmente degenerada, então eu posso te internar numa CTI, numa qualquer coisa que seja. Porque você está na xepa, ok? Mas antes disso, fica dando anti-inflamatório, fica dando isso, fica dando aquilo, questão de depressão, para regular a hormônio, para regular o nível de serotonina, para isso, para aquilo, etc e tal, ok? Então, a ideia do Ayurveda é que, por esse ser um processo que está mais no nível 4 do que no nível 5, isso explica porque a nossa medicina não se sente tão diretiva em falar, isso é uma doença, ok? Porque quando a nossa medicina taxa de alguma coisa de doença, ela taxa principalmente o impacto sobre a estrutura fisiológica, e não só sobre o funcionamento fisiológico, ok? Aí depois tem uma cesta, que é o desdobramento de doenças que acontece a partir da quinta, por exemplo, no caso de diabetes, quando uma pessoa começa a ter um glaucoma, perda de visão, etc e tal. Por enquanto a gente não precisa entrar nesse cesta, mas a ideia é, no Ayurveda, essa história começou lá, com você ficando com mais gases, com você ficando um pouco mais constipada, com você ficando com teu pé um pouco mais frio, etc e tal. Com vários desequilíbrios de vata, ok? Só que não é só através da alimentação, não estou dizendo que a gente não vai fazer isso, não é só através da alimentação e rotina de vata, que por definição a gente vai conseguir tirar tudo isso do teu sistema. Porque no Ayurveda, até o nível 2, você resolve na tua cozinha. No nível 3, você resolve na tua herbologia, etc e tal, você ainda resolve dentro de casa. No nível 4, no geral, a gente precisa de algum tipo de procedimento terapêutico mais intensivo. Uma das coisas que vai ajudar bastante a gente aqui é a parte dos enemas, do basti, que o Ayurveda entende. Que não adianta você só comer. Eu vou fazer um filme sobre, um vídeo sobre B12. Ele já está virando a curva há alguma hora, sei lá. Mas a ideia é, quando você come, se você não absorve aquilo, não importa se é o remédio que você está tomando, não importa o que seja. Se a tua célula não come aquilo e não se apropria daquilo, você faz xixi ou cocô daquilo. E no meio do caminho, teu fígado fica cansado. Teu rim fica cansado. Então, a ideia do Ayurveda é, o Vata, entre outras milhões de coisas, ele é responsável direto pela assimilação do que você come. E dentro da perspectiva do Ayurveda, uma parte muito importante dessa assimilação não é que ela acontece exatamente no intestino grosso. Ela também acontece no intestino grosso. Mas ela acontece a partir do Vata. E quando a gente cuida do intestino grosso, a gente cuida do Vata. E tanto o Vata que atua no intestino grosso, quanto o Vata que atua no intestino delgado, que são os dois principais lugares de absorção, eles passam a absorver melhor. É como quando você pega a bola de basquete, acerta na tabela. O fato de você acertar na tabela não quer dizer sexta, mas batendo na tabela, entrando na sexta, é sexta. Então, a gente, tratando o intestino grosso, a gente, por tabela, trata do intestino delgado. Porque a gente trata do regente da absorção, entre outras coisas, mas vamos focar só aqui nisso. Isso faz com que um dos grandes problemas que é quando você está com essa síndrome da fadiga crônica é que você está com uma baixa capacidade de absorção do que você precisa. Ok? Por que você está com essa baixa absorção? Porque o teu metabolismo não está conseguindo coordenar esse processo. É como se você fosse no mercado, botasse tudo no teu carrinho, pagasse no cartão de crédito. Quando você vai pagar no cartão de crédito, o sinal não está com o sinal, não está com o sinal, não está com o sinal. E você não pode pagar a fiada ali, você não está com dinheiro. E por mais que você tenha dinheiro no teu banco, por mais que você possa pagar o negócio naquele momento, aquilo não funciona. Entendeu? Essa é a ideia do Vata. Ok? Então, essa síndrome da fadiga crônica, dentro da perspectiva do Ayurveda, está atacando diretamente o teu tecido plasmático. Que é uma coisa que a gente vai tomar muito cuidado, seja com a aliação, seja com a alimentação, seja com o que for. O tecido muscular e o tecido nervoso. Então, a gente também, ao longo do tempo, vai procurar ervas que tenham uma propensão, uma predileção muito grande pelo raça, que é o plasma, pelo mansa, que é o muscular, e pelo medular, pelo nervoso, que é o madjadato. Então, existem ervas específicas para isso. Uma erva que existe fácil de comprar no Brasil, que pode ser utilizada nesse sentido, é o marapuama. A erva clássica do Ayurveda para isso seria o ashwagandha. Não vou aqui falar uma receita pronta, mas a ideia é que a gente não vai pegar o comprimido de ashwagandha e tomar. A nossa medicina é muito do tipo assim, ah, então a ashwagandha vai resolver aqui, então eu vou comprar uma tonelada e vou tomar isso. A ideia do Ayurveda, como eu estava comentando contigo, é, primeiro a gente vai cuidar do teu metabolismo. Certo? Vai fazer com que você esteja com o teu metabolismo, funcione de uma maneira mais adequada, de acordo com aquilo que você viu lá na lista do Ayurveda, de Agni, Malasse e Nidra. Cuidar do teu metabolismo, da tua excreção e do teu sono. Aí quando o teu sistema fisiológico estiver capaz de metabolizar esses suplementos, vamos colocar dessa forma, aí sim a gente vai pegar esse patinho das ervas e botar ali embaixo de um sistema que está firme para platinar em cima dele e não cair de bunda no chão. Ok? Então não é que o Ayurveda não tenha medicamentos e nem que a gente seja contra a usar fitoterapia, etc., mas a fitoterapia, ela só serve, principalmente no caso do vato, quando você tem um metabolismo pronto para dar conta de metabolizar aquilo. Porque senão muitas vezes você pode eventualmente tomar uma comprimida de ashwagandha e ficar com mais sono e ficar mais cansado porque o teu metabolismo metabolizou aquilo direito e aquilo virou mais uma fonte de intoxicação metabólica. Certo? Então a partir de agora a nossa estratégia é, um, botar o nosso metabolismo a nosso favor e depois disso começar a usar eventualmente o que for necessário, seja de coisas de pranayama, seja de coisas de base, de oleação, de fitoterápicos, de qualquer coisa que seja, para fazer com que isso melhore muito a partir de um solo firme e não tentar criar uma casa numa areia movediça. Ok? Se não é um negócio depois, blum! Ficou claro? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty 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 Hari Yom Shanty 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 arguem